É-nos perguntado em quantos pontos se interceptam as funções y igual a seno de θ e y igual a cosseno de θ quando θ pertence ao intervalo 0 a 2π. E reparem que este intervalo é fechado à esquerda e à direita, o que significa que ambos os extremos pertencem ao intervalo. Também queremos considerar o caso em que θ é igual a 0 e também queremos considerar o caso em que θ é igual a 2π. E, para responder esta pergunta, já temos aqui uma tabela para preenchermos com valores de cosseno de θ e seno de θ para alguns valores de θ. E temos também um círculo trigonométrico e vamos usá-lo para nos ajudar a traçar os gráficos das funções y igual a seno de θ e y igual a cosseno de θ, o que nos permitirá perceber quantas vezes estes dois gráficos se interceptam e, quem sabe, até perceber exatamente em que pontos ocorre essa intersecção. Vamos então começar. Antes de mais, e para que isto fique bem claro, aqui no círculo trigonométrico, este é o eixo dos x, das abscissas, e este é o eixo dos y, das ordenadas. Neste referencial aqui, onde vamos esboçar os gráficos destas duas funções, este vai ser o eixo dos y e aqui vamos ter os valores de θ, não de x, mas de θ, aqui no eixo horizontal. Agora, o que será que acontece quando o θ é igual a 0? Quando o θ é igual a 0, estamos neste ponto aqui, no círculo trigonométrico. E qual é a coordenada deste ponto? É o ponto 1, 0. Então, sabendo isso, qual será o cosseno de θ quando o θ é igual a 0? O cosseno de θ é 1 e o cosseno de θ vai ser 0, é 0. Este é o valor da abscissa do ponto de intersecção da semirreta que define o ângulo com o círculo trigonométrico e este é o valor da ordenada dessa mesma intersecção. E se θ for π sobre 2? Se o ângulo é de π sobre 2, vamos considerar este ponto aqui. E este terá que coordenadas? Agora, temos o ponto 0, 1. Sabendo isto, o cosseno de θ é 0 e quanto é o seno de θ vai ser 1. Corresponde à ordenada deste ponto aqui. Agora, vamos avançar até π. Vamos rodar até π e encontramos este ponto no círculo trigonométrico. Quais são as coordenadas deste ponto? Vamos ter menos 1 de abscissa e 0 como ordenada, o que significa que o cosseno de θ vai ser igual à abscissa deste ponto, que é menos 1. E o seno de θ vai ser igual à ordenada, ou seja, 0. Agora, vamos avançar e chegamos aqui abaixo. Chegamos a 3π sobre 2. Se rodarmos até aqui, até termos um ângulo de amplitude de 3π sobre 2, encontramos este ponto que terá as coordenadas 0, menos 1. O cosseno de θ corresponde à abscissa deste ponto, portanto, vai ser 0. E quanto é que vai ser o seno de θ? Vai ser menos 1. E, por último, vamos pensar em 2π. Este é um ângulo que dá uma volta completa no círculo trigonométrico, o que nos traz de volta a este ponto. Logo, as coordenadas serão as mesmas que tínhamos quando considerámos um ângulo de 0 radianos. Portanto, quanto é o cosseno de θ? É 1. E o seno de θ é 0. Com as informações que temos nesta tabela, podemos fazer agora um esboço dos dois gráficos e pensar onde será que eles se vão interceptar. Vamos marcar aqui o 1. E aqui vamos marcar o menos 1. E vamos começar por esboçar o y igual a cosseno de θ. Quando o θ é 0, o cosseno de θ é 1. Quando o θ é 0, o cosseno de θ é 1. Está aqui. Quando o θ é igual a π sobre 2, o cosseno de θ é 0. É igual a 0. Depois, quando o θ é igual a π, o cosseno de θ é igual a menos 1. Igual a menos 1. Quando o θ é igual a 3π sobre 2, o cosseno de θ é 0. É igual a 0. E, por último, quando o θ é igual a 2π, o cosseno de θ é 1. É novamente igual a 1. E o gráfico será algo deste género. Algo mais ou menos, mais ou menos assim. O aspecto destes gráficos suponho que seja algo com que já estejam, de alguma forma, familiarizados. Este é o gráfico da função y igual a cosseno de θ. Agora, vamos fazer o mesmo para o cosseno de θ. Quando o θ é igual a 0, o cosseno de θ é 0. O gráfico vai estar aqui. Quando o θ é π sobre 2, o cosseno de θ é 1. Em π sobre 2, o cosseno de θ é 1. Quando o θ é igual a π, o cosseno de θ é 0. Quando o θ é π, o cosseno de θ é 0. Quando o θ é 3π sobre 2, o cosseno de θ é menos 1. Em 3π sobre 2, o cosseno de θ vai ser menos 1. E quando o θ é 2π, o cosseno de θ volta a ser 0. Em 2π, o cosseno de θ é 0. Portanto, o gráfico do seno de θ vai ser algo deste género assim. Vai ser mais ou menos assim. Olhando para os esboços dos dois gráficos, podemos já ter uma ideia da resposta a dar à questão inicial. Podemos já perceber em quantos pontos se interceptam as funções y igual a seno de θ e y igual a cosseno de θ quando o θ pertence ao intervalo que vai de 0 a 2π, incluindo estes extremos. Por estes esboços, percebemos que os gráficos se interceptam em dois pontos. Temos este ponto aqui e este ponto aqui no intervalo dado. Mas se continuássemos e considerássemos valores de θ cada vez maiores ou menores, iríamos encontrar mais pontos de intersecção. Uma vez que estas funções são ambas periódicas, aquilo que vemos neste intervalo vai continuar a repetir-se. Mas considerando apenas o intervalo de 0 a 2π, encontramos dois pontos de intersecção. Vamos ainda pensar onde estão esses pontos de intersecção. Olhando só para os boços, eles parecem estar a meio entre o 0 e o π sobre 2 e entre π e 3π sobre 2. Vamos voltar ao nosso círculo trigonométrico para ver se isso nos ajudará a perceber melhor onde ocorrem estas intersecções. Então, aqui parece que estamos em θ igual a π sobre 4. Será? Vamos traçar este ângulo no círculo trigonométrico e ver o que temos. π sobre 4 corresponde ao ângulo que tem um lado aqui. Lembrem-se que estamos sempre a falar de ângulos que têm um lado sobre o semieixo positivo das abscissas e o outro lado é aquele que nos interessa ver onde intercepta a circunferência que delimita o círculo trigonométrico. Então, este aqui é um ângulo com π sobre 4 radianos de amplitude, o que corresponde a 45 graus. Vamos acrescentar este valor aqui na tabela e agora temos de perceber que ponto é este aqui, isto é, quais são as suas coordenadas. Para nos auxiliar, vou desenhar aqui um triângulo retângulo. E o que é que sabemos sobre este triângulo retângulo? Vou voltar a desenhá-lo aqui embaixo para verem melhor o que se passa fora do círculo. Este é um tipo de triângulo retângulo que surge com muita frequência, por isso é bom que se vão familiarizando com ele. Este é um triângulo retângulo e sabemos que este aqui é um ângulo de 45 graus. Qual será o comprimento da hipotenusa? Bem, este é um círculo trigonométrico que, por definição, é unitário, isto é, o seu raio é 1. Portanto, o comprimento desta hipotenusa é 1. E o que é que sabemos sobre a amplitude deste ângulo aqui? Sabemos que também terá de ser 45 graus, porque a soma das amplitudes destes três ângulos tem de ser 180 graus. Como estes dois ângulos são iguais, sabemos também que estes dois lados têm de ter comprimentos iguais. Agora, com esta informação, podemos recorrer ao Teorema de Pitágoras para determinar o comprimento destes lados, destes catetos. Vamos chamar a esse comprimento A. Aqui é igual, portanto, também será A. Usando o Teorema de Pitágoras, podemos dizer que A² mais A² é igual a 1². Podemos simplificar isto e dizer que 2A² é igual a 1, de onde sabemos que A² é igual a 1 meio. Aplicando a raiz quadrada a ambos os membros, ficamos com A igual a 1 sobre raiz de 2. Podemos ainda racionalizar este denominador, multiplicando esta fração por raiz de 2 sobre raiz de 2. E vamos ficar com A igual a 1 vezes raiz de 2, que é raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Portanto, este comprimento é igual a raiz de 2 sobre 2. Ou seja, este comprimento aqui é raiz de 2 sobre 2. E este comprimento aqui também é raiz de 2 sobre 2. Então, sabendo isto, quais são as coordenadas deste ponto? Bem, se andamos raiz de 2 sobre 2 na horizontal no sentido positivo, então a abscissa deste ponto é raiz de 2 sobre 2. Na vertical, vamos andar raiz de 2 sobre 2 no sentido positivo. Logo, a ordenada deste ponto é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. O cosseno de θ corresponde à abscissa deste ponto, por isso é raiz de 2 sobre 2. E o seno de θ corresponde à ordenada deste ponto, ou seja, vai ser raiz de 2 sobre 2. Podemos então ver que, efetivamente, as funções seno de θ e cosseno de θ são iguais quando θ é igual a π sobre 4. São ambos iguais a raiz de 2 sobre 2, iguais a raiz de 2 sobre 2. Temos ainda este ponto aqui, que parece estar no meio entre π e 3π sobre 2. No círculo trigonométrico, isto corresponderá ao ângulo definido por este lado aqui e vamos encontrar este ponto no círculo trigonométrico. E qual é a amplitude deste ângulo? Vamos andar π sobre 4 para além de π. Portanto, vai ser π mais π sobre 4. Isto é o mesmo que 4π sobre 4. E se lhe adicionarmos π sobre 4, ficamos com 5π sobre 4. Então, aqui temos 5π sobre 4. Vamos também acrescentar este valor aqui na tabela. 5π sobre 4. Queremos então saber qual é o valor destas funções quando θ é igual a 5π sobre 4. Bem, temos aqui mais do que uma forma para pensar nisso. Uma delas é recorrermos um pouco à geometria. Se aqui tínhamos um ângulo de 45 graus, então podemos dizer que aqui também temos um ângulo de 45 graus. E podemos novamente desenhar um triângulo retângulo que tem uma hipotenusa de comprimento 1. Sabemos ainda que este é um ângulo reto, este é um ângulo de 45 graus e este também é um ângulo de 45 graus. E no fundo, ficamos com um triângulo congruente com o outro que desenhámos há pouco. Temos a hipotenusa com comprimento 1 e ângulos de 45 graus, 45 graus e 90 graus. Portanto, também sabemos que temos ambos os catetos a medir raiz de 2 sobre 2. Os dois medem raiz de 2 sobre 2. E a justificação é exatamente a mesma que usámos aqui. Então, sabendo isto, quais são as coordenadas deste ponto? Qual será a abscissa? Para ir da origem a este ponto, temos de andar na horizontal raiz de 2 sobre 2 unidades no sentido negativo. Por isso, a abscissa vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E qual vai ser a ordenada deste ponto? Para lá chegar, temos de andar na vertical raiz de 2 sobre 2 unidades no sentido negativo. A ordenada também vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, o cosseno de θ vai ser menos raiz de 2 sobre 2 e o seno de θ vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Podemos, então, ver que temos o mesmo valor para o cosseno de θ e para o cosseno de θ quando θ é igual a 5π sobre 4. Ambos vão ser iguais. Os dois vão ser iguais. Menos raiz de 2 sobre 2.